Com o mínimo mais brilhante, com o mínimo mais bom, mais bom o que é que ele é difícil. Eles são radicados positivos. São uma equipe que jogou por uma bola, achou. E aí, quando estou com a morabilidade, compra a centra da arbitragem, que aí eu tenho que fizer. Não tem como me dizer. Eu fiz muito com o time que ficou 12 no chão. Então eles incomodam, aborrecem. Mas com tudo isso nós podemos ter tido uma vantagem no médico. com uma aproximação do resultado que não era o esperado. Então é assimilar o golpe, dar importância àquilo que aconteceu de bola e trabalhar para uma recuperação imediata. Seu time acabou terminando o jogo com cinco atacantes. A prova é que nem sempre só atacante consegue resolver o problema. Não tenho dúvida disso. A gente necessitava, nas circunstâncias do jogo, ter as duas possibilidades, de confronto, de arremate à meia distância e de bola na área. Nós colocamos três jogadores com essa característica na área, para justamente aproveitar essas ocasiões. E o que complica nessas ocasiões é que às vezes o adversário ou a equipe não tenha a calma necessária para fazer a melhor escolha. Na hora de chutar, na hora de fazer assistência, na hora de receber uma bola em profundidade. Mas isso faz parte, até dos clubes de maior estrutura no mundo, eles têm dificuldades quando você incorre numa situação como essa. Mas eu não tenho nada com os outros e preciso pensar naquilo que eu tenho. Eu estou feliz por aquilo que os jogadores se propuseram a fazer e fizeram. Poderíamos não ter sofrido o gol, poderíamos ter tido uma vantagem, poderíamos ter empatado e virado o jogo, mas as circunstâncias, a ocasião, as dificuldades que a partida nos colocou não foi possível. Você perde dois jogadores para a ponta, eu vou falar aqui, o técnico do Atlético. O Luguel, nunca é bom você ter jogador de fora, mas são as ocasiões que surgem para aparecer uma oportunidade a determinados jogadores. Essa é uma ocasião, muita gente treinando, muita gente querendo oportunidade e a tendência é que isso aconteça. Ou seja, ninguém melhor do que você, que foi goleiro, foi da função, para dizer, aquela bola era uma bola defensável? Ah, é difícil você avaliar. Se o Fernando não pegou, é que naquele momento especificamente era indefensável. Ele tem a nossa confiança. Então, eu nem entro no mérito disso. É uma coisa muito pessoal. E volto a dizer, eu que joguei na goa ainda teria que ter mais critério para fazer qualquer tipo de analogia em relação. Alguma dificuldade deve ter acontecido, alguma situação ocorreu e se não foi possível defender, porque naquele momento não era possível defender. E agora nós temos aqui a Prumar, encontrar uma saída, encontrar uma recuperação, valorizar e prestigiar aquilo que aconteceu e, obviamente, trabalhar. A gente não quer que isso aconteça futuramente, talvez isso venha a acontecer e a gente precisa ser eficiente. Mas teve um volume absurdo, teve muita aposta de bola, muito desgaste. Encontrou uma equipe, volto a dizer, que só defendeu, que se juntou para cima, que não fez jogo e contou com a comprasença do arbitragem. Horrível. Um árbitro que vem, com todo respeito, uma ocasião como essa, um jogo nesses momentos, você põe assistência de Minas, você traz arbitragem, que é onde o público pagante nesse lugar é 30 caras. Não tem mais do que isso. Então, eu acho ridículo isso. Isso é absurdo. E não teve personalidade para coibir o antijogo. Ele permitiu, ele tolerou e ele aceitou aquilo que aconteceu. Isso aborrece, isso desgasta os jogadores dentro do campo. Eu não estou dizendo como justificativa, não. Mas por árbitro, ele tem que ter a competência e a personalidade, porque ele não importa se o adversário cai no chão, faz cera, toda hora tem um minuto, dois minutos. Ele tem que fazer a arbitragem, ele tem que apitar o jogo. E isso, obviamente, ele não fez. Ele foi muito... Não agrada. Esse tipo de perfil, esse tipo de profissional não tem sucesso na vida. Ou ele é muito político, ou ele tem que ser muito bom. Ele não é muito bom e foi muito político. Então, não tem chance nenhuma de êxito na carreira, porque foi covarde. Mas, de qualquer forma, a gente tem que assimilar o golpe. Tem que trabalhar para melhorar. Assumir tudo aquilo que aconteceu. Mas dá mérito. Nós temos, todos nós, profissionais, temos os nossos limites. E hoje a gente bateu neles. Sérgio, você vinha de bons resultados. O Ceará não tinha perdido ainda dentro de casa. Quebrou essa boa sequência, perdendo em casa. Até que ponto a forma do time jogar hoje não vai abalar tanto essa arrancada que o Ceará quer dar na Série C. Não abala em nada. Nem deve abalar. Porque a gente ofereceu uma vantagem numérica para o adversário. Coisa que eu sempre digo, que é sempre bom você ter a seu favor. Se fizéssemos nós um a zero, imagino eu placar hoje e seria uma goleada. Então, eu não posso ser, nesse momento, crítico, exageradamente crítico, para dizer que se a gente não venceu o jogo foi por uma série de detalhes. Não, porque a gente não teve a vantagem, isso é importante ter. E teve volume, teve por empatar, enquanto o adversário que só chutou para cima, prendeu bola e transferiu erro. Então, na verdade, isso nos deixa frustrados com o futebol. Mas cada um faz o seu. Eu não tenho que julgar os outros. Eu só avalio aquilo que propiciou a gente não ter o êxito, a vitória esperada. Mas eu acho que todo mundo que avalia futebol, que milita, que tem critério, que tem equilíbrio para fazer, o próprio torcedor não vaiou, é porque sabe que o time fez o que dava para fazer, o melhor que podia fazer. Podia ter empatado, podia ter tido um detalhe, uma melhor escolha, poderia ter concluído o melhor, evidente que sim. Mas não foi possível, não foi por má vontade. Foi porque as circunstâncias, a ocasião do jogo, não permitiam. Ou seja, mas o que que fica de lição ao enfrentar uma equipe que vem com a proposta de se defender e jogar no candidato? Todas as equipes que vieram aqui fizeram isso. Mas essa exagerou, né? Essa exagerou. E volto a dizer, cara, você começa a ficar ansioso, você começa a fazer a pior escolha, você individualiza, você faz algumas situações que normalmente não ocorrem. Mas com tudo isso, eu acho que a equipe assim mesmo, ela se manteve equilibrada, ela se manteve dentro daquilo que se esperava para tentar fazer as coisas acontecerem. O adversário bloqueou bem, chutou para cima, caiu no chão, não quis jogo. Então tudo isso vai desgastando, isso vai acumulando, isso vai fazendo com que aquilo que a gente poderia ter de melhor lucidez no jogo, deixa de acontecer. A gente passa a fazer uma outra escolha. E que nessa ocasião especificamente não foi a esperada. É muito mais um jogo psicológico isso? Tudo pesa nessa hora. Tudo pesa. Tudo pesa. Isso vai agravando mediante as dificuldades de você ter uma igualdade para você construir uma vantagem. Então a gente fez, a gente é convidou ter feito aquilo que era possível fazer, estimou os jogadores. Eu acho que eles foram dedicados, eles foram doados, fizeram o que era possível fazer dentro do limite que nós possuímos. E a gente precisa trabalhar para brigar com isso. Se nós temos limites, a gente precisa trabalhar para superá-los, para melhorá-los. Essa é a função que eu tenho aqui. Qual conhecimento do PC ajudou a vencer o Ceará? Nesta feita você tem um conhecimento da equipe do esporte. Até que ponto você pode tomar proveito disso para tentar vencer a equipe do esporte? É, na verdade ajuda, acrescenta. Mas o conhecimento hoje não tinha coisa de nada. Hoje foi bico para cima. Achou uma bola e bico, e cai no chão e segura. Vai substituir e manda o jogador cair. O juiz deixa passar a hora. Isso não é estratégia, não. Isso é antijogo. E o árbitro foi conivente. Você pretende ter a mesma medida com o Richelio? Mostrando a função de ação ou arbitragem? A medida que eu tive foi justamente para fazer com que as dificuldades não soassem contra aquilo que a gente quer fazer de melhor para o clube. Os jogadores procuram fazer o seu melhor. Eu volto a dizer, nós temos os nossos limites, sim, mas nós também temos uma realidade da qual a gente enfrenta. Quando você vai sair por uma situação, por uma aquisição, você bate em algumas coisas que incomodam. Primeiro, às vezes o jogador, que às vezes a gente dá uma importância muito grande, ele não quer vir jogar aqui. Ou ele quer vir jogar aqui para ganhar algo inviável. Então são situações que pesam, que você precisa considerar. E prestigiar aqueles jogadores que estão aí, que estão procurando fazer o seu melhor. E eles se incomodam, sim, quando sentem que existe uma insatisfação. Isso é visível, isso é notório. Não tem como eu fugir disso. Mas são as opções que eu tenho e eu preciso prestigiá-los, esperar a resposta boa, para justamente não cair sobre isso. A ideia de não trazer o pardal é porque eu entendo que uma movimentação de substituição traria a torcida contra o time. Eu não quero contra o time, eu quero o time e a torcida junto, empurrando, que é um diferencial absurdo, que faz com que a gente tenha resultados positivos. E ela se fez presente com tudo isso que aconteceu, ela se fez presente. Vem uma insatisfação, vem obviamente um desagrado quando as coisas não são como se espera. Nosso também, mas nós temos que ter calma, equilíbrio, para saber administrar isso tudo. E continuar fazendo as nossas escolhas e trabalhando para a gente estar melhorando. Para a próxima partida, sem o Vicente, tudo indica que deve ser mesmo o Elzebio. Até que não tem outro de ofício, não é? Tudo indica, seja ele. A grande preocupação é quem ficaria no lugar do Ricardinho? Ou ainda não é o momento para pensar? A gente tem as possibilidades, sim. A gente só tem que ter calma, porque a gente vai mexer em duas situações agora, né? O deslocamento do Elzebio para o lado esquerdo significa você perder dois homens de dentro. Não é só um. Mas de qualquer forma, é como você disse, não tem muito o que inventar, não. Essa é a tendência. E vamos escolher como é que a gente vai fazer a nossa proteção. Mas volto a dizer, são ocasiões que você às vezes passa, e essa noite deve ser difícil para todo mundo, porque o jogo vai passar na nossa cabeça o tempo todo, e ele não vai voltar mais. Então nós temos que se mobilizar a partir de amanhã na reapresentação, conversar, assumir e assimilar aquilo que aconteceu. Não tem mais como tudo que a gente está dizendo aqui, às vezes a maior parte daquilo que eu estou dizendo é justificativa. E não vai satisfazer a muita gente, a quem gosta, a nós no fundo às vezes não satisfaz, mas eu não posso ficar tirando não, eu preciso dizer aquilo que eu vi. E eu vi um time brigando e buscando, fazendo o melhor possível para que o resultado pudesse acontecer. E nisso eu tenho que dizer, e isso a eles agora inclusive, depois que termina o jogo, levanta a cabeça, descansa, e não se abaixa a guarda e não se busca a responsabilidade. Nós temos que buscar a saída. Vamos buscar uma reorganização que propicie a gente ir lá para Recife e buscar o resultado. Agora, Sérgio, um detalhe importante é o seguinte, nós percebemos que depois que acabou o jogo, acabou com a rapaziada de cabeça quente ali, aquilo, botão, tudo, né? O que foi acontecendo enquanto não? Alguém nem falou que foi o que aconteceu? Não, eu não vi. Eu só vi uma pequena discussão. Quando isso acontece, o que deve ter acontecido é que alguém do Atlético se manifestou de uma maneira irônica e provoca, mexe no brilho de jogador que tem caráter e perfil. Não houve vias de fato, houve apenas uma discussão com o Riqueiro. Talvez se tivesse acontecido o Ceará, seria muito próximo disso, mas nada aqui. A gente precisa assumir, perdeu, precisa assumir lá. Ok, obrigado. O Sérgio, você realizou muitas mudanças durante a partida, o Ceará não conseguiu furar o bloqueio bem feito, pelo técnico da equipe do Atlético-NN, mas na sua opinião, faltou um pouco mais de rendimento do meio-campo? Não, eu acho que nós tivemos um volume bom. Nós tínhamos no primeiro tempo um jogador a mais, e a gente usou pouco esse homem a mais. Nós pegamos um time com três zagueiros, três volantes, os dois a laterais, um meia e um atacante. E nós tínhamos um jogador a mais no meio, e a gente usou pouco isso para a gente finalizar, para a gente criar. A gente aceitou uma marcação no primeiro tempo. O Léo e o Magno aceitou a marcação dos três homens que se propuseram a fazer essa marcação. Então você começa a feirecer um encaixe de marcação, isso não é bom. Já no segundo tempo, eu acho que nós tivemos um volume, uma intensidade maior, e a gente não criou tanto, mas a gente criou para simplesmente buscar uma situação de igualdade, pelo menos. Eu acho que foi injusto tudo o que aconteceu. Mas futebol tem isso, né? Vai se dar uma importância absurda para quem chutou para cima, para quem caiu para o árbitro que deu três minutos de apéssimo, num tipo que ficou dez, doze no chão. Então vai se dar uma importância muito grande a quem não quis jogar e só atrapalhou, incomodou o jogo inteiro. Mas isso não é problema meu. Eu tenho que cuidar do meu e assimilar o golpe, e concordando ou não com o que aconteceu, eu perdi. Em relação às alas também, Sérgio, você acha também que tanto o Marcos como o Vicente também não produzem o espaço? O espaço foi reduzido. E nós tivemos, ou trabalhamos, uma movimentação com o Eusebio e com o Ricardo, para que a gente fizesse uma movimentação e propiciasse eles terem um espaço. O adversário fez uma retranca, reduziu muito espaço, dificultou. E mesmo a gente criando uma outra situação, a gente não teve uma boa conclusão. Mas algumas ocasiões nós poderíamos ter feito, sim. E se sai uma situação inusitada e a gente consegue um resultado, um gol, a gente poderia ter virado a partida. Mas a partir do momento que as coisas relutam a acontecer, a dificuldade de fazer a coisa acontecer, vai testando o limite do adversário, o adversário vai brigando para suportar, administrar o que tem, compreensivo até, e nós no desgaste, fazendo às vezes não a escolha ideal para que a jogada pudesse acontecer. Então, são coisas que acontecem no jogo, é óbvio que você não treina da maneira que foi, você abre mão de zagueiro, abre mão de lateral, para ter um volume. Mas são ocasiões que às vezes ocorrem em uma partida. E como elas não são habitoeiras em acontecer, às vezes são ocasionais, como hoje, a gente encontrou dificuldade para tentar, com toda essa vantagem numérica, de número de atletas na frente, pelo menos buscar igualdade no marcador. Sérgio, todas as mudanças foram bem ofensivas. Vamos começar pela primeira, que foi o retorno para o segundo tempo. O que você tentou ali com o Richelli, porque não percebeu uma mudança sintática, pode ser que eu esteja equivocado. A gente tentou abrir, prender o lateral, para criar conflonto. Essa é a ideia inicial. Depois a gente sentiu que, por ser um jogador de velocidade, ele não tendo espaço, ele começou a encontrar dificuldades. A gente deu liberdade para se flutuar, movimentar dentro. Depois passou ele para o lado direito, acho que aí houve uma pequena melhora. A partir do momento que isso não ocorre, aí você faz uma nova troca. Como não funcionou como se esperava, e eu vi o Marco já desgastado, a gente treinou essa semana no Ritieri para fazer uma ocasião, uma situação com essa, não para ele usar essa função, para que ele entendesse que às vezes buscar espaço para criar confronto, você encontra mais espaço, aquilo que ele sabe fazer de melhor. E aí eu acho que a gente passou a ter um volume melhor, mas você tem muita gente e não tem tanto treino para fazer as coisas funcionarem como deveriam funcionar. Mas todas elas, como você disse, foi com o intuito de fazer com que as coisas dessem uma vantagem, mais do que uma vantagem, que eu acho que foi absurda, e ela foi volumosa, mas ela não foi eficiente a ponto de você decidir bem as jogadas, de você fazer com que esse volume, essa quantidade de jogador, traduzisse em melhor finalização. Começamos às vezes a fazer um arremate muito longe do gol, embora nós tenhamos bons jogadores, bons jogadores que arrematam bem, mas foi aquilo que a gente queria fazer, criar situações de presença de ar, criar lateralidade para fazer essas situações, e arremate à meia distância. Tudo isso aconteceu. É que, infelizmente, as coisas não saíram como a gente, obviamente, imagina quando você faz troca. A equipe estava num sprint positivo. O que fazer para que isso não pare depois dessa derrota? Bom, primeiramente, já usando a palavra que o presidente disse a eles, se há tempo atrás tinha uma desconfiança a nível de atitude de perfil, ele deixou de ter. Ele viu um time se entregando e representando bem a entidade da qual a gente representa. Então, a gente não pode questionar em relação a isso. Então, se a gente tem essa convicção, é dizer aos atletas que o que foi feito a nível de intensidade, satisfaz, mas que a gente precisa estar sempre aguçado, porque as dificuldades vão aparecer. O adversário deu uma importância muito grande àquilo que o Ceará vinha fazendo e se colocou numa condição de dominado o tempo todo. E aí dificultou, aí reduziu o espaço, aí propiciou dificuldades para a gente ter essa predominância, essa vantagem numérica. Então, a gente precisa entender que quando você começa a jogar bem, quando você começa a agradar, quem vai te enfrentar dá uma importância absurda. Foi o que o adversário fez. E a gente não conseguiu essa vantagem numérica que nessa competição, volto a dizer, é muito positivo para quem se propõe a fazer uma situação como essa, porque no futebol hoje é mais fácil você fazer, destruir, cair no chão, fazer tudo aquilo que não deu certo em detimento daquele que quer jogar, que quer fazer um bom jogo. Então, foi aquilo que, na verdade, desenhou a partida e a gente não soube, por uma razão ou outra, encontrar o melhor caminho. Obrigado. Técnico Sérgio Guedes falando.